O que é o Rio Grande? Nós somos muitos, somos melhores, somos galderios, somos as melhores prendas, somos heróis como Pinto, Garibaldi, Canavarro, não está morto quem peleia. O verde, o vermelho, o amarelo, o orgulho das nossas cores que carregamos conosco. Para onde formos, por onde conquistarmos, até a fé nós iremos. Somos a glória do desburgo nacional. Somos guerreiros, somos da paz, somos pioneiros. Empunhamos com orgulho a nossa bandeira e gritamos a plenos pulmões. Ah, eu sou gaúcho! Ah, eu sou gaúcho! Ah, eu sou gaúcho! E se cair, cai um de pé. Sou do Rio Grande, nesse povo eu for do pé. Ah, eu sou gaúcho! Ah, eu sou gaúcho! E se cair, cai um de pé. Sou do Rio Grande, nesse povo eu for do pé. Ah, eu sou gaúcho!